Você viu, Cascão? Vão soltear uma criança para ser o prefeito da cidade. Ué? As eleições vão ser assim agora? Não, Galuto. É só por um dia. Pra comemorar o aniversário da cidade. Não seria ótimo se eu ganhasse? Você faz uma lei pra chover menos? Não, mas tem umas ideias melhores pra zoar dentuça. Vem comigo, secretário. Xiii, será que ainda dá tempo de eu ficar de fora desta história? Turma da Mônica em Prefeito por um Dia. E prosseguindo com as comemorações do dia da cidade. Vamos sortear o nome de uma criança para ocupar o cargo de prefeito por um dia. Legal essa ideia, né, Magalim? Quem será o sortudo? E o vencedor é... Cebolinha! Que? O Cebolinha ganhou um sorteio? Legal. Agora o prefeito é nosso amigo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Sei não. O Cebolinha vivia querendo mandar na rua. E agora ele manda na cidade toda. E como meu primeiro ato... Vou mudar o nome da cidade pra Cebolópolis. Não pode fazer isso, garoto. Cebolândia? Cidade do Cebolinha? Nova Cebolinha? Só podia ser o Cebolinha. O que adianta ser o prefeito se eu não posso fazer nada? Estou começando a achar que isso não foi uma boa ideia. Pelo menos eu tenho um dia de folga. Já começou, né, Cebolinha? Espero que você seja um bom prefeito. Seclepário, por que essas pessoas estão falando comigo? Deixa eu ver na sua agenda. Que eu me lembre. Hoje não há dia de falar com os cidadãos comuns. É, não está na agenda mesmo. Seu próximo compromisso... Quer dizer que não fala mais com a gente? Agora que é importante. Inaugurar a nova estátua do Campinho. Aposto que mandou fazer uma estátua dele mesmo. Que rápido. Nada disso. Mandei fazê-lo uma estátua em homenagem às crianças dentuças. Eu perco esse moleque! Calma, Mônica. Acho que não pode dar peleada no prefeito. Não pode mesmo. E se é muito amizando, garoto. Não tenho tempo para discutir com você. Tenho muitas obrigações como prefeito. É mesmo? Você ainda tem que inaugurar a estrada de tijolos amarelos que vai até o campo de futebol. Para que você mandou fazer isso? Ora, quem não gosta de caminhar por uma estrada de tijolos amarelos? Que pergunta! Você acredita nisso? Ainda bem que é só um dia. Não temos tempo a perder. Vamos nos informar. Garotas, onde podemos encontrar o prefeito desta cidade? Bem, ele acabou de ir para o Campinho. Podemos levar vocês até lá. Então, rápido! É um assunto de alta segurança. Por aqui? É aquele com cartola. Eu não tenho que deixar você fazer seu gol. Mas eu sou o prefeito. Ele não é muito novo para ser prefeito? Senhor prefeito, precisamos conversar. Só com a aula malucada com o meu secretário. Somos agentes da CIA. Contra tempos, inconvenientes e aborrecimentos. Puxa, parece importante. Temos um assunto da mais alta importância. Que necessita da presença de uma autoridade sensata e habilidosa. Me deixe que eu levei um de leitinho. Qual é o problema? Pode falar que eu resolvo. Segundo nossas investigações, esta cidade será invadida por seres alienígenas. Seros alienígenas? Seros alienígenas? Tem certeza? Você deve estar enganado. De onde tirar a nossa informação? Bem. Nada escapa aos nossos olhos. Uma onda espacial invadindo a cidade. Não é possível. Logo no meu primeiro dia de trabalho. Será que eles são bonzinhos? Bem, pelas mensagens que captamos por rádio... Estão aqui para destruir a cidade. Você precisa convencê-los do contrário. Vai lá. Vai falar com ele. Que dia possível, prefeito? Bom dia, seu ET. Fizendo uma boa viagem? Estivemos observando vocês por um longo tempo. Ah, que legal. Não tem nada de legal. Estão tratando mal este planeta. Poluindo, desmatando, esgotando suas riquezas naturais. Por isso, traçamos um plano para acabar com tudo e recomeçar do jeito certo. Onde está o plano infalível? O plano infalível? Também adoro planos infalíveis. Então vai gostar deste? Puxa, os desenhos estão maneiros. Obrigado, eu mesmo fiz. Está vendo isto aqui? É um robô destruidor. Gostei das cores. E tem mais. Ele se transforma para ficar camuflado. Sérgio, que demais. Eu queria ver isso. Quando ele chega? Ele já está entre vocês há muito tempo. Robotec, se transforme-se. Já estava na hora de trocar mesmo. Bom, o resto do plano é simples. Ele destrói tudo, depois a gente faz uma limpeza e começa tudo de novo. Não faça uma coisa dessa, hein, seu ET? Por que não? Me dê um bom motivo. Este plano infalível tem algum fulo. Vai por mim, tenho expeliência. Alguma coisa vai dar errado. O que pode dar errado? Pode ser que o robô não aguente umas colhadas. Aquela terráquea destruiu o robô táxi. Vamos embora daqui. Não podemos com ela. Estão indo embora. Estão indo embora. Menino comum. Bolas! Nem aproveitei muito. Depois. Isso foi um exagero. Tudo bem que a Mônica livrou a cidade dos E3. Mas não precisava de homenagem. E bem ao lado da estrada de tijolos amalelos. Não dá de cala com isso sempre que for jogar bola. Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau! 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 Tchau!